Música Galera, hoje nós estamos aí, mais uma investigação Um hotel aí que tem uma lenda do rapaz enforcado aí O homem enforcado É agora esse momento, deve ser quase uma hora da manhã E nós vamos passar mais uma experiência pra vocês Então bora pro vídeo, né? Bora pro vídeo Valeu E aí 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 Nossa, que arrepia, velho! Boa noite! Tudo na hora que a gente passa aí. Tá pintando, velho? Boa noite! Tudo na hora que a gente passa aí. A gente passa e tá pintando, velho? Aqui não tem nada, eu também não tenho nada. Aqui? Qual foi? Na, tem que ir embora, tem que ir embora. Aqui é isso, né? Não, não, não. Não, não. Aqui, tá pintando aqui. Vamos lá. Parece que tá arrastando uma coisa ali. Quer alguém ir? É. Boa noite! Vamos lá. Dois. Tem muito apartamento São 4 por andar Então 7 andares 7 andares 5 apartamentos São 4 Escutou Escutei Alguém cantando Uma criança Mas é lá embaixo Olha gente, essa escada Lá embaixo Naquele poço A gente está escutando barulho lá embaixo Vamos Vamos subir lá embaixo Vamos lá Vamos lá Boa noite Boa noite Boa noite Ok, tem um andar, dois, um quarto Ok, não sei Acho que é Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Amém. 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 Boa noite. Não. Lá embaixo tu tá dando pique. Uhum. Acho que ele ficou caro madeira aqui pra ficar sentada. Pode ser. Galera, mas vai descer lá no camisola. Porque escutamos uns barulhos lá embaixo. Mas o teu também. Não é esse mesmo. Vamos agora investigar lá embaixo pra ver. Por favor. Por favor. Um. 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 Vamos lá. 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 Pode falar. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou o Rafael. Você está precisando de alguma ajuda? Você quer deixar alguma mensagem para os seus familiares, para amigos ? Pode falar Se você quiser deixar uma mensagem Eu estou aqui Então pode falar Se você quer que a gente sobe Olha o ponto onde o K2 Deu o alarme dele Aonde o K2 disparou Não sei se estava lá, em que lugar Pode aproximar Pode vir, se aproxima Vocês São em quantos Não sei se está Não sei se está Vou gravar um pouquinho Isso Encerrando Então Então pessoal, hoje ficamos por aqui Tivemos alguns barulhos estranhos Ao redor da gente Meio que cercando a gente também Entendeu? E foi meio que E pela gente surpresa Foi sinistro Pelo barulho Assim, não tem gente observando a gente E dá para ver Peguei assim, ele está no escuro Peguei assim, ele está no escuro E me deu uma massa preta Cinza Estou observando, né gente E aí eu vou até perto Ele sobe Sai correndo Fora que Fora que nas fotos Aqui nas fotos vai aparecer alguns órgãos A gente espera ter capturado alguns Entendeu? A gente vai estar mostrando para vocês Depois aí no vídeo Entendeu? Então foi uma experiência aí Diferente, entendeu? Porque nos outros lugares Cada lugar tem a sua experiência Então Só quem está aqui para filmar E para sair A gente está passando Entendeu? Então isso daí é muito Do local E do grupo Conforme a gente está Entendeu? O espírito é a gente Como está E apesar que no Spirit Box Você respondeu bastante Resposta às perguntas nossas Bem nítida Deu para ouvir certinho Fora algumas que também nem foram Para o Spirit Box Deu para a gente escutar Um assobio Uma criança cantando Somente na escadaria Antes da gente estar descendo aqui E antes da gente descer aqui também Uns barulhos aqui embaixo Entendeu? Então é isso aí pessoal Muito obrigado aí por hoje Contamos com vocês aí Nos próximos vídeos E nos anteriores Para estar dando ajudada Naquela força lá Muito obrigado aí Boa noite para vocês Boa noite Falou galera Falou